12 Atilson, 11 Mozart, 5 Rochas, 7 Fábio Baiano e 10 Petkovic, 9 Leandro Machado, 8 Reinaldo. O árbitro do jogo, Cláudio Vinícius Cerdeira, os assistentes, Elson Passos e Mário Jorge Marques. Trio que somente agora, às 17 horas e 3 minutos, entra no gramado do Maracanã. Entraram atrasados os árbitros. Luiz. Vasco da Gama jogando de preto. Aí você vê Felipe no meio campo. Festa da torcida vascaína, expectativa de um grande jogo pra você aqui no Maracanã. Fluminense lidera o segundo turno, um ponto à frente do Flamengo. Só que o Fluminense tem um jogo a mais. Uma vitória hoje do Flamengo praticamente garante o segundo turno ao time da Gávea. Se o Flamengo ganhar, segundo os dados do Lauro Araújo, do Scout Exclusivo Sport TV, se o Flamengo ganhar, passa a ter 81,9% de chances. O Fluminense fica com 17,1% e o Vasco com 0,5%. Até essa rodada, até o início dessa partida, o Flamengo tem 52,8% de chances, o Fluminense 32%, o Vasco 13,1% e o Botafogo 2,1%. Isso, se a gente levar em conta, todos os resultados, todas as combinações possíveis até o fim da Taça Rio. Luiz, o vice de futebol, Walter Joaquim, vai adotar uma nova tática. Vai ficar no banco de reservas, porque ele disse que o Eurico, visto o Vasco, fica e ele também tem o mesmo direito. É claro, vai acabar esse Reinaldo de Eurico, essas coisas de tabela como eles querem, pressionar juiz, agora eles vão ter que enfrentar no Flamengo. Ele já ganhou um Nacional, uma Libertadores, eu sou dirigente, campeão do mundo, Libertadores, cinco Nacionais, com uma experiência que vou dar para o nosso Flamengo. E ele também ajudar o futebol do Rio de Janeiro a ter uma nova visão ética. Eu não quero que ajude o Flamengo, não. Eu não quero. É que num campeonato, o único clube que não tem nada contra é o Vasco. Se tem que haver, tem que haver para todos. É só isso. Essa, sem dúvida, a maior rivalidade hoje do futebol carioca, especialmente depois da decisão da Flamengo no primeiro tempo. As torcidas estão muito, muito empolgadas. Expectativa de um grande jogo. Começam as emoções do primeiro tempo. Moza vai para o capitão Atilson. São os primeiros movimentos da primeira etapa. A primeira falta cometida pelo Paulo Miranda. Fabão. Fabão foi titular do Flamengo durante muito tempo, praticamente todo o ano passado. Está na reserva do Luiz Alberto. Juan. E com a entrada do Fabão, o Juan veio jogar na quarta zaga. Petkovic pediu na frente. Juan com a bola dominada. Telegrafou o passe. Amaral com o seu primeiro desarme. Juninho. Vai para Paulo Miranda. Amaral. Acabou o campo para ele. Juan. Fabão. Maurinho pediu na direita. Gilberto chega na marcação. Vasco adianta seus jogadores. Marca a saída de jogo do Flamengo. Atilson. Mais uma bola que não chega no Petkovic. Mauro perdeu para o Atilson. A bola é do Vasco da Gama. Zero para o Vasco. Zero para o Flamengo. Todas as emoções do Campeonato Carioca sempre com transmissões especiais para você. Felipe, falta. Reinaldo chegou cometendo falta no Felipe. Felipe está com 22 anos. É profissional do Vasco desde 1996. Mauro Galvão. Nasa. Domina Pedrinho. Maurinho na marcação. Maurinho chega, comete a falta. A torcida do Flamengo gritou. É esse? Assim que o Pedrinho pegou na bola. Ele fica sentindo a entrada que recebeu do Maurinho. Sai jogando Atilson para o Flamengo. Fábio Baiano. Leandro Machado. Você reviu a entrada do Maurinho no Pedrinho. A bola volta a ser do Vasco. Pedrinho chamando Edmundo. Ele faz ótimo lançamento para o Juninho. Pedrinho está totalmente livre na esquerda. Juninho bateu cruzado. Clemer. Entrava livre pela esquerda o Pedrinho. Fábio Baiano. Taça Rio. Campeonato Carioca. Jogo importante. Flamengo e Vasco da Gama precisando da vitória. Buscando a vitória aqui no Maracanã. Petrovic na cobrança. Fábio Baiano. Mais uma falta a favor do Flamengo. Passamos dos três minutos no primeiro tempo. Moza. Esse é Fábio Baiano jogando no meio campo onde gosta. Fabão. 0 a 0 Vasco e Flamengo. Tentativa para o Leandro Machado na sua especialidade no jogo aéreo. O Divan ganha no alto. Amaral dá sequência ao lance com um chutão para cima. Falta no Amaral. O que não gostou da entrada do Sedeira dá uma bronca. Leandro discute. Reveja a entrada do Leandro Machado no Amaral. Entrada dura. Chegou com tudo o Leandro Machado. É excesso de disposição. Poderia ter levado um cartão amarelo. Agora, como o Sedeira é muito experiente e confia no taco dele, ele foi apenas advertir o jogador, mas já deixou claro. A próxima não passa. Nasa. 0 a 0 Vasco e Flamengo. Reinaldo com espaço. Contra-ataque do Flamengo é perigoso. Reinaldo pelo meio. Prendeu a bola. Falta no Reinaldo. Amaral reclama. Marcada a falta. É de longe. Flamengo nesse campeonato. Fez quatro gols de falta. Dois com Petkovic. Um com o Le e um com o Rodrigo. Na cobrança, Fábio Baiano. Elton arma a barreira do Vasco da Gama. Autoriza a cerdeira. Fábio Baiano solta a bomba. De longe. A bola tocou no Nasa. Olha o Flamengo. Gol! É do Flamengo. A cobrança de falta tocou no Nasa e sobrou para o Flamengo. O Flamengo faz 1 a 0. Rebeja. É um gol que ninguém esperava porque a falta foi de muito longe. de Fábio Baiano estava uns 35 para 40 metros do gol, mas soltou uma bomba, pegou na veia mesmo e deu sorte, né? Porque a bola poderia ter espirrado e ido para longe. O Flamengo caiu exatamente onde estava o Juan, que mostrando que além de bom zagueiro e artilheiro também conferiu sem chance, como se fosse um mais belo estilo de atacante, né? Assim como aconteceu no jogo anterior, Telmo. O Flamengo faz 1 a 0 no início da partida. É, o jogo vai ficar mais, mais nervoso, mais tenso, mais emocionante ainda. Sem dúvida, Flamengo e Vasco nunca é um jogo normal. Leandro Machado. Foi o décimo gol do Juan nos profissionais do Flamengo. Já disputou 125 jogos. O Juan, o time profissional do Flamengo. Festa do Flamengo aqui no Maracanã. Zero para o Vasco, um para o Flamengo. Seis minutos no primeiro tempo. Gol de Juan. Moza. Buscando espaço livre pela esquerda. Juninho na marcação, sai o cruzamento. Elton. Coleiro que normalmente sai bem do gol. Felipe. Lançando Pedrinho em velocidade. Boa chegada do Rocha por baixo. Esse é o campeonato carioca. Taça Rio. Segundo turno da competição. Se chegar a vitória, eu lembro mais uma vez, o Flamengo terá muitas chances de ser campeão do segundo turno e decidir o campeonato com o Vasco. Que conquistou de forma brilhante a Taça Guanabara, Thelmo. Porque o Flamengo joga no próximo sábado contra o Bangu aqui no Maracanã e encerra o turno jogando em Friburgo contra o Friburguense. Lembrando mais uma vez os dados do Scout Exclusive Sport TV. Se o Flamengo ganhar, passa a ter 81,9% de chances contra 17,1% do Fluminense. Falta perigosa a favor do Vasco. Essa é aquela bola que cruza na frente de muita gente. Juninho bateu na direção do gol. Mozart domina. Campeonato carioca 2000. Flamengo vai vencendo o Vasco no início do primeiro tempo. Este é Felipe Petkovic. Ganhou o Felipe, recuperou. Paulo Miranda escapou da volta do Pet. Botou entre as pernas do Atilson, mas o Mozart reiu na cobertura. Juninho trabalhando com o Paulo Miranda. Amaral se apresenta para a tabela. Perdeu o tempo o Paulo Miranda. Ele busca a jogada individual. Passamos agora dos 8 minutos no primeiro tempo. Nesse campeonato carioca, o Flamengo levou 3 gols de cabeça. Apesar do curativo, Odmundo se posiciona para tentar a cabeçada, assim como Mauro Galvão. Sai a cobrança de escanteio. Clemer na pequena área, fazendo a defesa em dois tempos. Ele bota a velocidade na reposição. Trabalha pela direita com o Fábio Baiano. Juan fez o gol do jogo aqui no Maracanã. Boa inversão para o Atilson. Marcação é do Gilberto. Atilson ganhou, tocou com o braço na bola. Marcação do Cerdeira no detalhe para você. Vamos rever. Pegou assim no braço direito. A diferença deste jogo para o jogo da Taça Guanabara é que naquele jogo o Vasco tinha Romário querendo a seleção em grande forma. Reinaldo com a bola dominada. Maurinho na linha de fundo. Cruzamento. Fábio Baiano pegou na bola, que não saiu. Leandro. Petkovic. Temos quase dez minutos no primeiro tempo. Petkovic usa o braço, protege, briga. Perde. Ele acaba cometendo a falta. É impressionante a disposição do Amaral. E do Pet também, né? É verdade. Ele foi para o pau ali com o Amaral, não se intimidou, ficou lá, está mostrando uma outra postura. Falta no Pedrinho. Nós estamos momentaneamente sem o repórter Rui Guilherme. Infelizmente o Rui levou uma pedrada. Cartão amarelo para o Maurinho. Primeiro da partida. Passa bem, mas está levando pontos. A torcida, aquela história, a polícia tem que fazer vistoria mesmo, ainda mais vão chegando as finais agora. Tem que olhar os torcedores que entram no Maracanã, tem que trazer de tudo. Eu mesmo cruzei com o torcedor armado, que já estava dentro do, laçado já pelos portões do Maracanã, hoje, vindo aqui para Ascabica. O torcedor da geral, às vezes, pega até um pedaço de pedra da própria geral. Tentativa do Vasco, impedimento do Edmundo. Felizmente o Rui Guilherme passa bem, mas momentaneamente está fora da transmissão. De novo, claro, impedimento do Edmundo para você. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco, gol de Juan. Ele toca na frente, Reinaldo. Errou o passe, Pedrinho. Daí para o Odivan. Juninho. Edmundo. Edmundo ficou 47 dias fora do time do Vasco. Tenta readquirir ritmo de jogo. Felipe. Abel pediu essa bola na frente. A Thirson tira. A posse de bola é de novo do Vasco da Gama. Agora não há impedimento. Edmundo estava pelo menos na mesma linha. Não sei se o Gilberto estava mais adiantado. De qualquer maneira o passe foi para o Edmundo. E vamos ver ali, olha. Não. Está voltando. Foi impedimento sim. Fomos traídos. Muito bem marcado o impedimento do Edmundo. E o Edmundo é que vai ter que chamar o jogo agora, né? A torcida do Vasco espera. É que ele assuma a responsabilidade de tentar conduzir o time e virar esse marcador. Vamos ver se, depois de ter voltado ao time, já é o terceiro jogo que ele faz, se consegue isso. Nessa volta o Vasco perdeu uma partida e empatou a outra com o Fluminense. Bola recuada para a Klemmer. Completando hoje seu jogo de número 200 com a camisa número 1 do Flamengo. Moza. Campeonato Carioca, transmissões especiais para você. Petrovic fazendo o lançamento para o Reinaldo. De novo Petrovic. Daí para Fábio Baiano. O Flamengo vem pelo meio. Fábio arrisca. Premier Sport no Campeonato Carioca. Banco Real. Construindo um banco cada vez melhor para você. Juan de cabeça. Leandro. Odivan. A sobra é de Nasa. Gilberto. Pedrinho. Com a marcação do Maurinho que já recebeu o cartão amarelo. Felipe tentou o lançamento. Houve o toque de mão. 13 minutos no primeiro tempo. Juan fez o gol do Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Atilson com a bola dominada. Fabel não está gostando. Impedimento marcado do Reinaldo. Reinaldo saiu antes, hein? Tinha condições. Se esperasse um pouquinho, se tivesse um pouco mais de paciência, receberia um passe perfeito ali do Atirson. Que joga toda vez, pega a bola e tenta ir para o meio. Procurando organizar os ataques do Flamengo ali por esse lado. Enquanto o Pedrinho está bem aberto lá na esquerda. Joga praticamente como um ponta esquerda ali por um do Vasco. Vai o Pedrinho. Encarando a marcação do Maurinho. O Maurinho tem que tomar muito cuidado. Porque o Pedrinho é um jogador de muita habilidade. Que vai partir para cima dele para tentar forçar o cartão vermelho. Um para o Flamengo. Gol de Juan. Zero para o Vasco. Leandro. Achou o Fábio Baiano com espaço. Nasa já ficou. Fábio tem muito espaço pela direita. Reinaldo Petrovic e Leandro Pedem. Saiu o cruzamento. Leandro Machado dominou. Bateu. Petrovic tenta ficar com a sobra. A bola volta cedo o Flamengo. Está irritadíssimo aqui na beira do gramado. Abel Braga. Rocha. Moza. Ficou caído o Leandro Machado. Aí está Abel Braga. Você está revendo o lance da contusão. O Leandro domina. Vem o Amaral. Dividida duríssima. Mas o Amaral não teve intenção não. O Leandro foi chutar a bola. Ia chutar com tudo. Tentando o gol. E aí o Amaral chega junto. O Amaral chega junto. Não teve intenção de acertar o Leandro não. Poderia ter se machucado mesmo. O Leandro foi para dar uma bomba e tentar o segundo gol do Flamengo. Leandro Machado e Reinaldo são os artilheiros do ano com 14 gols no Flamengo. Botafogo faz 2 a 0 no americano. Demais resultados do Campeonato Carioca. E o Bangu faz o terceiro. 1 para o América. 3 para o Bangu. E o torcedor botafoguense essa altura pensando que se não fosse a derrota lá em Friburgo para o Friburguense, tivesse o Botafogo vencido aquela partida. Estaria no páreo. Estaria na disputa aí dessa Taça Rio. Teríamos os quatro grandes brigando pela Taça Rio. Passamos dos 16 minutos no primeiro tempo. Falta no Leandro. Este é o Campeonato Carioca 2000. Ano passado o Flamengo e Vasco fizeram a decisão. O Flamengo foi campeão com o gol de falta de Rodrigo Mendes. Mas na decisão da Taça Guanabara deste ano, o Vasco foi a porra. Fez 5 a 1 num jogo histórico. Felipe dá em pressa. Tenta armar mais um ataque do Vasco. Felipe toca com o Pedrinho. Muita habilidade. Girou, protegeu, foi derrubado. Abel reclama. Falta no Pedrinho. A bola está em jogo. Gilberto. Juninho espera o cruzamento. Saiu o cruzamento para o Edmundo. O corte foi do Fabão. De novo o Felipe. Quem se apresentou pelo meio agora foi o Paulo Miranda. Gilberto no mano a mano com o Maurinho. Maurinho já ficou. Gilberto, mais um corte bonito para o meio. É perigoso o ataque. Pedrinho bateu. Claro impedimento do Edmundo. Nenhuma dúvida. Pedrinho pegou mal na bola que sobrou para o Edmundo. Pedrinho fica lamentando. Teve muita visão. Estava de frente para o gol na hora do chute. Claríssimo impedimento do Edmundo. É, na banheira, ensaboado e tudo. Já esperando a toalha para sair do banco. Agora o Edmundo está me parecendo um tanto desinteressado. Ele não está mostrando aquela vontade, aquela garra, aquela determinação que seria de se esperar dele num jogo como este de hoje. Está parecendo meio desligado do jogo, meio ausente aí. Estou estranhando. Amaral. Moza caiu, segue o lance. Juninho se apresenta pela direita. Amaral bateu de fora. Klemmer fazendo a defesa. Passamos agora dos 18 minutos no primeiro tempo. O gol da partida foi de Juan. Rocha. Maurinho. Reinaldo abriu pela direita. Fábio pediu pelo meio. Rocha. Vai para Thirson. Fábio Baiano ficou pedindo, abriu os braços, não recebeu, saiu o cruzamento. Leandro. Reinaldo. Leandro subiu a bola, passou por ele. Reinaldo pegou mal na bola. Tiro de meta para Elton. De novo, o cruzamento do Thirson. E o chute muito alto do Reinaldo. Foi uma boa chance do Flamengo. Essa bola cruzada na área é muito perigosa. Você pega os zagueiros numa posição difícil de aliviar, de fazer o corte. O Reinaldo se pega de lado. Iria obrigar o Elton a uma grande defesa. Ou quem sai, marcaria o gol do Flamengo. A Thirson para Petrovic. Vem o Flamengo pela esquerda com o Sérvio, que é muito habilidoso. Boa rolada no meio para o Thirson. Bateu por baixo. Chove o desvio. Nasa corre, evita a saída pela linha de fundo. De novo, Petrovic rolando para Thirson. Você está revendo o lance. A bola passa pelo Mauro. E aí o Nasa não evitou o escanteio. O Flamengo fez oito gols de cabeça no campeonato. Cinco com o Leandro Machado. A cobrança do Petrovic. Gol! É do Flamengo! Petrovic. O Sérvio deu o cambalhota. Gol olímpico. Petrovic ouve o desvio. Ouve o desvio. Juninho. Raspou de cabeça Juninho. Petrovic comemorou como gol olímpico. Vamos aguardar a súmula. O Flamengo faz 2 a 0. Festa do Petrovic. Um especialista em bolas paradas. Reveja, a bola desvia em Juninho. Juninho raspa de cabeça. E trai o goleiro Elton. O Flamengo faz 2 a 0. Mas que cobrança de escanteio espetacular. Telmo Zanini. Eu acho que se o Juninho não toca na bola, mesmo assim ela entraria e o Elton não chegaria a tempo. A cobrança foi perfeita, milimétrica, ali na primeira trave do Vasco. 2 a 0 agora. O jogo vai ficar melhor ainda. O Vasco tem que responder. O Flamengo está muito bem. Edmundo! Gol! É do Vasco! Edmundo! Telmo Zanini falava, o Vasco tem que responder. Vamos ver se estava impedido Edmundo ou não. Condição legal. Falha na marcação da defesa do Flamengo. Edmundo livre! Fazendo de cabeça o gol do Vasco. Gol para botar fogo no clássico. Telmo Zanini! É nunca Vasco e Flamengo. É bom o Carlos César aprender isso. Nunca é um jogo normal. Os torcedores devem estar arrepiados no Maracanã nesse momento, porque são 22 minutos de jogo, 2 a 1, gols sensacionais. Jogo que mal está começando e já tantas emoções aí para a torcida. A defesa do Flamengo falhou, saiu em linha. O Klemmer, como é de hábito nesses 200 jogos que os fez pelo Flamengo, ficou parado, esperando, em vez de tentar a saída, que essa bola eu acho que era dele. Outra falha do goleiro do Flamengo. E agora vem o Vasco no talento de Edmundo. Condição legal. Felipe partiu atrasado para a bola. Entrada dura, o Felipe não gostou. Mas o Vasco vem para o jogo. Falta marcada. Para desespero, para irritação do Felipe. Então, o Felipe está certo, o Cerdeira reclama o Abel. Vamos ver a repetição, olha lá. Ele sai da bola e vem no Fabão. O Felipe deixa a perna, levanta demais o pé, com intenção perigosa. Poderia até ser advertido com cartão amarelo. O Cerdeira é experiente, vai segurar esse jogo, com o que imaginam os ânimos dos jogadores a essa altura. 2 a 0 o Flamengo, um minuto depois, gol de cabeça do Edmundo. O jogo ganha outros, novos contornos, novas emoções aí. O Cerdeira tem que segurar, porque senão o jogo descamba para a violência. O Juninho desviou de cabeça a cobrança de escanteio do Petkovic. Vamos ver o que o Cerdeira vai botar na súmula se o gol do Petkovic, ou o gol contra do Juninho. O Vasco se anima com o primeiro gol, Amaral. Chamando o Edmundo, a bola fica com o Klemmer. Está disputando, como já falamos, 200 jogos. O Bangu faz o quarto e o América o segundo. Demais resultados do Campeonato Carioca. O Klemmer já disputou 199 jogos. Sofreu hoje o seu gol de número 247 no Flamengo. Reinaldo, Mauro. Derrubou o Mauro Galvão. Falta do Mauro. Cartão amarelo para ele. Reinaldo partia na direção do gol. Grande jogo para você aqui no Maraquenã. Premier Sport no Campeonato Carioca. Novo motor Fire 1.3, 16 válvulas da Fiat. Com tecnologia da Fórmula 1. Falta perigosa a favor do Flamengo. Você confirmou o cartão amarelo para Mauro Galvão. O Edmundo vai sendo atendido. O Edmundo fez um gol de cabeça. Tem oito pontos na testa. Você vê aí o goleiro Elton. Petkovic atiçam na cobrança. Fábio Baiano um pouco mais atrás. Bom momento a favor do Flamengo. Petkovic batendo falta na barreira. Petkovic tentou um chute forte. Bola longa demais para o Juninho. Fabão. Erro de marcação no Vasco. Muito espaço para Juan pela esquerda. Sai o cruzamento para o Reinaldo Elton. Você está revendo o cruzamento. Está batendo o goleiro do Vasco da Gama. Taça Rio. Segundo turno. O Vasco já venceu de forma brilhante o primeiro turno. Edmundo vai voltar para o jogo. Refeito curativo na testa do Edmundo. Aí está Cerdeira que ainda não viu o Edmundo pedindo para voltar. Agora você vê o Edmundo embaixo no vídeo. Abel também protesta. O Cerdeira autoriza agora a entrada do Edmundo. Quando Paulo Miranda vem com a bola dominada. Tiro de meta para o Edmundo. Está certo o Cerdeira. Ele não poderia autorizar a entrada do Edmundo quando a bola estava ali quase ao lado onde ele estava. Teve que esperar a bola ir um pouco mais para longe para o Edmundo entrar sem estar participando imediatamente do lance da jogada. Marcelinho faz o primeiro do São Paulo. 1 a 0 no Corinthians. Semifinais do Campeonato Paulista para você. Ontem já tivemos Santos e Palmeiras 0 a 0. Os goleiros brilhando. Fábio Baiano perdeu. Cometeu a falta na sequência. Gilberto pede um cartão para o Fábio. Diz que foi puxado pela camisa. Cerdeira atende. Cartão amarelo para Fábio Baiano. O Flamengo vai vencendo o Vasco por 2 a 1 aqui no Maracanã. Gilberto. Maurinho ganha. Leandro Machado. Ótima bola. Fábio Baiano. Premier Sport no Campeonato Carioca. Raider tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Leandro Machado. Fábio Baiano. Petkovic. A marcação do Amaral. Implacável a marcação. Falta em Petkovic. Foi dali que o Fábio Baiano pegou até um pouco mais atrás a falta do primeiro gol. O Vasco, o Flamengo, tem um surpreendente bom toque de bola no Mercão. Motivado pelo Petkovic que está se esforçando, que está jogando como nunca fez até hoje no Flamengo. E pelo Fábio Baiano que está muito bem ali pelo lado direito. O Vasco obrigado a fazer faltas a toda hora. O Vasco não levou nenhum gol de falta nesse campeonato. A Thirson bateu nas mãos do Elton. Ronaldinho faz o gol do Grêmio. Grêmio 1, Juventude 0. Edmundo. Chamando o Pedrinho. Ótima jogada. Pedrinho girou. Busca espaço para o chute. A bola sobra com o Edmundo. Se livrou da marcação. Bateu. Clemer, Juninho, divide. Vem o Vasco. Gol! É do Vasco. É de Juninho. Um gol de raça. Juninho caído, vibrando com o Abel. Esta é a característica de Abel Braga. Um treinador vibrante. Reveja. Clemer dá um tapa. A bola passa pelo Mozart. Que divide Juninho. No giro chutou para dentro. Juninho empata o jogo. Um grande jogo no Maracanã. Ótima defesa do Clemer. O Mozart bobeou. E o Juninho empurra a bola para o gol de empate. Dois para o Vasco. Dois para o Flamengo. Você está revendo mais uma vez o gol de Juninho. Telmo Zanini. Que jogo, hein? Que grande jogo. O Vasco dá a resposta rapidamente aos 2x0 do Flamengo. Em 10 minutos. Um placar que parecia difícil de enfrentar. Aquele 2x0. O Flamengo jogando melhor. E o Vasco vai ali em dois bons ataques. Dá a resposta e chega ao empate. Um jogo que meia hora de jogo. Quatro gols já. Os dois times jogando para frente. Os dois times jogando com disposição. Sem dúvida teremos uma partida. Outra partida inesquecível aqui no Maracanã. Agora, minha opinião. O Clemer falhou de novo. É um jogo de número 200 dele. E acho que a 20ª ou 30ª falha. O torcedor do Flamengo é essa. Não vai perdoar. Duas falhas lá no mesmo jogo. De novo contra o Vasco. É difícil. Enquanto isso, o Elton do outro lado é uma baseira quase intransponível. Punida a festa da torcida vascaína. A torcida canta que o Vasco é o time da virada. O Flamengo fez 2x0. O Vasco empatou aqui no Maracanã. Aí, a Péu Braga. Felipe. Boa bola. Boa bola. Não há impedimento. Pedrinho estava na mesma linha do Maurinho. Estamos quase 30 minutos no primeiro tempo. Rocha. Fábio. De novo Rocha. Gilberto toca na bola. Segue o lance. Edmundo. Agora sim, há o impedimento do Pedrinho. Foi aqui na nossa frente. Premier Sport no Campeonato Carioca. Terra. Todo mundo está entrando no mega portal Terra. Você escuta a bonita festa. O duelo das torcidas aqui no Maracanã. De finta de corpo. Reinaldo com a bola dominada pela esquerda. Amaral na marcação. Já ficou. Reinaldo faz o cruzamento. Tira o Vasco. Juninho. A sobra é de Atisson. Chega a linha de fundo. Atisson divide. Escanteio para o Flamengo. Os dois times jogam tudo o que podem. E os jogadores com muita disposição. Olha lá. Calmo Zanini. Os jogadores com muita disposição. Dando o máximo. É uma partida rara de ver assim. Uma autêntica decisão. Elton sai do gol. Soco na bola. Na sequência domina Fábio Baiano. Ele ameaçou o chute. Fábão pediu na entrada da área. Atisson. Dois Flamengo. Dois Vasco. Chute cruzado. Leandro. O Divan tira. O Vasco sofreu 13 gols no campeonato. Apenas um gol foi marcado de cabeça contra o Vasco. Mais um escanteio cobrado por Petkovic. Taça Rio sempre com transmissões especiais. Petkovic cobrando por baixo desta vez. Dois a dois. Vasco e Flamengo aqui no Maracanã. Aí o Carlos César que fica no gramado enquanto Carlinhos está em cima. Passando as orientações para o campo. Petkovic achou a Thirson. Marcação é do Odivan. A Thirson cai. Falta perigosíssima. Passou como quis, né? A Thirson. Olha o drible. Maravilhoso drible em cima do Odivan. Que vai com tudo. Mereceu o cartão. Foi. Esqueceu a bola. A bola já tinha passado. Ele foi no tornozelo do adversário. É a sucedera do Viora. Para mostrar cartão amarelo para o Odivan nesse lance aí. Temos quase 33 minutos. Lance de muito perigo. Na cobrança Petkovic. Dois na barreira. Petkovic bateu na direção do gol. Elton! Grande revelação. 21 anos. Ótima defesa. É o Aranha Negro, né? Veja a defesa. E quando tem o Elton de um lado, tem o Klemmer do outro. Aí fica difícil que o Flamengo ajude o Vasco. Petkovic. Elton. É impressionante. O goleiro brasileiro não sabia sair do gol até surgir esse Elton. Porque a segurança dele nas bolas altas. Ele cai lá em cima que fosse um jogador de basquete. Esse é Paulo Miranda. Achou Edmundo. Na entrada da área. Edmundo perdeu a bola. Fábio dividiu. Klemmer. Olha aí. Já tirou até a meia o Juninho. Problema no tornozelo direito. Lançamento por Edmundo. A sobra é de Atirson. Campeonato Carioca. Sempre com transmissões especiais. Todos os detalhes. Todo o clima de Flamengo e Vasco da Gama. Mozart. Fábio Baiano. Tem o Maurinho na direita. Reinaldo se desloca pelo meio. Fábio tentou o drible e perdeu. Com isso armou um contra-ataque que pode ser muito perigoso. Três do Vasco contra cinco do Flamengo. Lançamento para o Edmundo. O Juninho continua sendo atendido fora do campo pelo Pai Santana, pelo médico do Vasco. Se não voltar é uma perda muito grande. Porque ele vem sendo um dos fatores aí de fazer o rendimento crescer desse meio campo do Vasco. Ele tem puxado os ataques. É um dos melhores jogadores em campo. Até aqui. O Flamengo fez 2 a 0. O Vasco empatou. 2 a 2 aqui no Maracanã. Petkovic. Falta. Chegou para não perder a viagem no Maza. Tenta empurrar o time, a torcida do Flamengo. Na cobrança, Fábio Baiano. Passamos dos 35 no primeiro tempo. 2 a 2. Aí o Fábio concentrado. Fábio Baiano já fez 34 gols em 254 jogos no Flamengo. Ele avisa o chute. Tiro de meta para Elton. Premier Sport no Campeonato Carioca. Interligue. Pense novo. Disque 23. Juninho já voltou. Está mancando um pouco. Forçando, batendo forte. Pé direito na grama. Testando. As condições do tornozelo. Rocha volta a jogada. Juan. Olha o Juninho. Olha o Juninho. No detalhe para você. Falta comitiva pelo Edmundo. E levou uma bronca para você ver, né? E levou uma bronca para você ver, né? Marcelinho faz mais um gol para o São Paulo quando você reviu o lance. 10 para o São Paulo e 0 para o Corinthians. Ano passado, nas semifinais do Paulistão, o Corinthians venceu o São Paulo. Nas semifinais do Brasileiro, o Corinthians venceu o São Paulo. Hoje vai dando o São Paulo no primeiro jogo. Está jogando Mauro Galvão. Passamos agora dos 37 minutos. Primeiro tempo. Vasco na Taça Rio. Tem 12 pontos em 6 jogos. 4 vitórias e 2 derrotas. Para o América e para o Fluminense. Aproveitamento de 66,7%. Petkovic perde a dividida. Fábio chegou na frente do Juninho. Vasco 2, Flamengo também 2. Moza. Atirson. Reinaldo fazendo a devolução para o Atirson. Na linha de fundo, ele tem a marcação do Edivan. Os dois times agora, essa altura, diminui um pouco o ritmo. Talvez não querendo se expor demais nesse finalzinho de primeiro tempo. Vamos chegando aí 38 e 15. Vamos ver se alguém ainda guarda uma surpresa para esses últimos minutos. Mas tem a impressão que os dois times vão procurar segurar um pouco. E levar esse 2x2 para o festiário. E aí voltar com tudo para o segundo tempo. Edmundo faz a cobrança. Cobrança mal feita. Gilberto corre atrás da bola. Falta agora do Pedrinho. Flamengo na Taça Rio tem 15 pontos em 6 jogos. 5 vitórias, 1 derrota. Mas é com disposição dividindo. O aproveitamento do Flamengo na Taça Rio é de 83,3%. Em todo o campeonato, 74,5% dos pontos disputados. Fábio Baiano. Maurinho cai. Posse de bola do Flamengo. Cai o Juninho, aparentemente. Bem com o tornozelo. Sentiu o tornozelo direito. Ok, ok. Temos quase 40 minutos no primeiro tempo. Um grande jogo aqui no Maracanã. Como falou há pouco, temos Anini. Agora os dois times diminuem um pouco o ritmo. Ninguém quer se arriscar muito nesse fim de primeiro tempo. A primeira meia hora de jogo foi eletrizante. Um espetáculo digno do Maracanã, digno desses dois times, dessas duas grandes torcidas. Agora os dois times aí segurando visivelmente o ritmo e tentando jogar de forma muito mais estudada, muito mais precavida. Edmundo. Rocha não conseguiu cometer a falta. Edmundo do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe. A bola não chega no Pedrinho porque o Edmundo sofreu a falta. Se não faz a falta, o Edmundo lançaria o Pedrinho em excelentes condições, né? Porque a defesa do Flamengo estava desarrumada. Segundo turno do Campeonato Carioca. O Vasco tentando a vitória para permanecer na briga. Juninho. Boa tabela. Moza chega na cobertura. O último toque foi do jogador do Flamengo. Se o Vasco ganhar, o Fluminense passa a ter 41,4% de chances de ganhar o segundo turno. O Vasco passa 31,1% e o Flamengo cai para 23,8%. Passamos dos 41 minutos. O Vasco marcou 11 gols de cabeça. O time que mais gols de cabeça fez no campeonato. Cobrança fechada. Na verdade, a cobrança acabou abrindo. Moza fez o corte. Na verdade, o Vasco fez 12 gols de cabeça com o do Edmundo hoje. Impedimento. Marcado o impedimento do Pedrinho. 2x2, Vasco e Flamengo. Aí o Nasa, jogador taticamente muito importante no time do Vasco. Falta cometida pelo Mauro Galvão. O que poderia ficar complicado depois da última partida da goleada do Vasco por 5x1. Até agora, jogadores tranquilos em campo. Falta no Maurinho. E o Juan está indo para a área. E ele pede a bola. Cobrança lateral para o Atirson. Juninho faz o design. A sobra de Fábio Baiano. De novo Atirson. Marcação dupla em cima dele. Tenta passar na habilidade, não consegue. Ele volta a jogada com o Fábio Baiano. Atirson. Ainda com o Paulo Miranda na marcação. Agora chegou o Felipe. Felipe ganha para o Vasco. Edmundo dispara. Felipe. Driblou. 3x2. 3x3 agora. Fábio comete a falta. Felipe pede um cartão para o Fábio Baiano. E mereceu o cartão. Só que o Cerdeira. Ele apontou, inclusive, Thelpo, perdão. Felipe apontou para um lance parecido quando o Mauro Galvão recebeu o cartão amarelo. Está certo. Mas o lance do cartão, o primeiro cartão, acho que foi exagerado. O cartão que o Cerdeira mostrou para o Fábio Baiano no primeiro lance. Aquela falta que ele fez quase na lateral do campo. Mas como mostrou essa, ele deveria ter mostrado também, sem dúvida nenhuma. Que poupou agora o Cerdeira nesse fimzinho do primeiro tempo. Também ele está segurando, querendo levar o jogo no 2x2 para o intervalo. Falta a favor do Vasco. O Vasco deu uma jogada ensaiada para o Gilberto. Ele solta a bomba. Cerdeira manda voltar. Dá o cartão para o Fábio agora. Vermelho. Dê o cartão vermelho para o Fábio Baiano. Expulso o Fábio Baiano. Agora é um absurdo. Se perde completamente o Cerdeira. Vinha controlando o jogo. Vinha tendo uma atuação muito boa. Segurando o ânimo aí dos jogadores. Acho até que deveria ter mostrado o cartão no lance anterior. Mas não mostrou para tentar levar o jogo para o intervalo com os 11. O Fábio Baiano vai lá na frente. Mas era de mandar repetir a falta. Se não mostrou o cartão amarelo antes, que a falta foi muito mais grave e merecia. Então, o Flamengo tem no banco o Leandro Ávila, o Iranildo, o Lúcio e o Rodrigo Mendes. São jogadores que poderiam entrar no meio campo. Possivelmente deve entrar Leandro Ávila. Eu acho que agora ele não mexe. Não sei o que o Carlinhos vai pensar em fazer no intervalo. Mas creio que é de ficar com o time do jeito que está. Porém, o meio campo do Vasco já começou a tomar conta. Mostrando a sua maior qualidade, a sua maior categoria. O Felipe roubou essa bola do Atirson. Lembre-se que a jogada começou por um exagero de posse de bola do Atirson. Que pegou a bola na ponta esquerda. Foi levando para o meio campo. Não soltou o passe que deveria ter feito. Ficou uns 20, 30 segundos de posse de bola. Permitiu que o Felipe saísse lá da linha da grande área. Fiesse até a intermediária para tomar essa bola. E iniciasse o contra-ataque que resultou nisso tudo. Nessa falta perigosa na expulsão do Fábio Baiano. É uma bola, bem que se diga, presa em excesso pelo Atirson. O Atirson é o responsável pelo início dessa jogada. Pelo início dessa confusão toda. Continua sem se conformar o Fábio Baiano. Você confirma o cartão vermelho para o Fábio. O Fábio jogou no Flamengo. Disputou a segunda divisão do Brasileiro em 98 pelo Bahia. Vai saindo o Fábio Baiano expulso. Quando o Corinthians faz o primeiro. Marcos Senna, São Paulo 2, Corinthians 1. Veja só o Flamengo que fez 2 a 0. Que aparentemente tinha o jogo sob controle à sua disposição. Sofreu o primeiro gol. O gol do Edmundo logo depois. Cedeu o empate. Agora sai desse primeiro tempo onde ele chegou a fazer 2 a 0. Sai com o empate com um jogador a menos. Termina o jogo em São Paulo. Vasco cobra a falta para o Pedrinho. Condição legal. Bateu cruzado. Fábio tira. Pedrinho não chutou nem cruzou. Termina o jogo em São Paulo. São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1. Pelas semifinais do Campeonato Paulista. A vantagem agora, portanto, é do São Paulo. O Corinthians, de melhor campanha, joga por dois resultados iguais. Porém, no segundo jogo, o Corinthians não terá todos os jogadores que estarão servindo à seleção brasileira contra o Peru. Provavelmente, Dida, Vampeta, ou mais algum. Não acredito que o Vanderlei convoca o Edilson nessa vez. Mas, com certeza, Dida e Vampeta estarão na seleção. Pedrinho. Pedrinho tocou de cabeça. Amaral protege. E a falta marcada. Mais uma pronta em jogadores do Flamengo. Agora, o Leandro Machado por esta entrada. É, o Leandro pedindo para ser expulso. Porque a falta foi a sintosa, Sérgio. Pedrinho. Segue o lance. Maurinho vem com a bola dominada. Pekovic se apresenta. Falta marcada a favor do Flamengo. O jogo esquenta no fim do primeiro tempo. Passamos dos 48. Todas as emoções do Campeonato Carioca para você. Teremos dois minutos de acréscimo. Sobe agora a placa dos dois minutos. Aos 48 e 20. Leandro Machado. Dois para o Flamengo. Dois para o Vasco. Atilson. Falta do Paulo Miranda. Cartão amarelo para ele. Toda sem bola. Os jogadores do Vasco têm que se cuidar. Quem der mole agora vai para a rua. O Cervera, sem dúvida, vai querer compensar essa expulsão do Flamengo Baiano. Vai continuar agindo com vigor. Mas se tiver oportunidade, ele bota o gerador do Vasco para comprar o globo amarelo. Atilson discute com o Cláudio Vinícius Cerdeira. Vamos para o último minuto no primeiro tempo. Pede com o Vite. Atilson divide. Entrou. Mostrando a sola da chuteira. Atilson. É muito nervoso o capitão do Flamengo Atilson. E você viu o gesto do Amaral. Olha só. Tropizando o Atilson, né? O Amaral disse que ele está louco. Outro amarelo ali. Agora para o Reinaldo. O time do Flamengo muito perturbado. Sentiu o impacto. Sentiu a reação do Vasco. O Amaral teve toda a razão em fazer aquele gesto. O Atilson jogador da categoria dele. Não pode perder a cabeça desse jeito. E agora é o Reinaldo também. Esse confio do cartão amarelo para Reinaldo. Um jogo que era só festa. Um jogo que era um entolgante, eletrizante. Um jogo de repente parte para aquele lado que nenhum torcedor gosta. Lado da violência e lado da pancadaria. Estamos vendo só faltas. Estamos vendo só lances da pior qualidade possível. Termina o primeiro tempo. Rui Guilherme continua sem condições de trabalho. Por isso o André Bruxelas desceu do camarote. É, o Vasco melhorou muito no final do primeiro tempo. Com a expulsão do Fábio Baiano, então, de 2000 para toda a turma do Vasco. Saída no segundo tempo é do Vasco. Este é o Campeonato Carioca 2000. A pita acerdeira. Começam as emoções do segundo tempo. Flamengo 2. Vasco da Gama também 2. Nasa. Mauro Galvão. Este é Amaral. Jorginho tocando com o Paulo Miranda. Bola mal recuada para o Jorginho. A Tirson ganhou. Tem poucas opções. Na verdade, só tem o Reinaldo na frente. Reinaldo bateu. Gol! É do Flamengo! Reinaldo! Leandro Machado engraxa a chuteira de Reinaldo. O Adilson só tinha um Reinaldo na frente. Ele chega batendo de primeira. No primeiro ataque do segundo tempo, o Flamengo faz o terceiro. Reinaldo! Três para o Flamengo. Dois para o Vasco. O segundo tempo promete. Então, Muzanini. Sem dúvida, o segundo tempo promete. Eu tinha certeza, falei quase, mas tinha certeza que não ficaria 2x2 esse jogo. É o Flamengo com o coração na ponta da chuteira, como já mostrou o Atirson, que foi o responsável por aquela confusão toda na expulsão do Fábio Baiano, se recupera amplamente fazendo uma jogada de craque que ele é. E o Reinaldo, depois de longo e tenebroso inverno, volta a marcar e que gol, hein? Ele chutou junto da trave um grande lance de artilheiros. Só um detalhe, tinha 5 jogadores do Vasco contra apenas o Atirson e o Reinaldo. E o Flamengo foi ao 3x2. Definitivamente, para o Carlos César aprender, Flamengo e Vasco nunca é um jogo normal. Foi o 15º gol na temporada do Reinaldo. Ele está disputando hoje seu 26º jogo. Jorginho entrou no lugar do Juninho, você já confirmou também. A saída de Petkovic para a entrada de Leandro Águila. Melhor para o Flamengo no início do segundo tempo, impossível. Tira um homem ofensivo como Petkovic, coloca um cabeça de área e marca o gol antes do primeiro minuto. É, e o Vasco não tem o seu principal articulador das jogadas de ataque, que é o Juninho, né? É uma ausência que falei que seria sentida e vamos ver como que o Vasco supera. Mas temos aí um segundo tempo inteiro de emoções aí pela frente. 3 para o Flamengo, 2 para o Vasco da Gama. E vem aí Dedé. O Babel vai colocar o Dedé. Viola permanece no aquecimento. Nasa. O Flamengo tem um jogador a menos, o Vasco vai colocar um atacante. Será que tira um cabeça de área até o Muzanini? Será que tira o Nasa? Vamos ver esse ataque do Flamengo. Leandro Machado sozinho. Jorginho toca na bola, que sobra para o Maurinho. Sempre ele, sempre Amaral. 3 minutos no segundo tempo, 2 para o Vasco, 3 para o Flamengo. Bonita festa da torcida rubro-negro daqui no Maracanã. Maurinho cobrando o escanteio para o Flamengo. Bola na marca do pênalti, Leandro de cabeça. Tiro de meta para Elton. Juan fez o primeiro gol do jogo. O Flamengo chegou a fazer 2 a 0. Na cobrança de escanteio do Petkovic, o Vasco impactou com Edmundo e Juninho. Reinaldo fez o terceiro gol do Flamengo. Felipe, falta do Leandro Machado. Vai sair Paulo Miranda. Faz sentido, ele passará o Jorginho para a lateral direita. Paulo Miranda não vinha apoiando como aconteceu em outras partidas do Vasco. Recua o Pedrinho para o meio campo, bota a Dedéia de Mundo lá na frente. Felipe. Vasco tenta mais um empate. Felipe pediu uma falta, reclama com cerdeira. A Thirson sai com a bola dominada. De novo, ele só tem o Reinaldo na frente. Achou muito bem o Rocha. Se apresentando como elemento surpresa. Reinaldo ajeitou, bateu colocado. Elton. Belo ataque do Flamengo. Grande defesa do jovem Elton. Esse goleiro faz a diferença, é impressionante. Se é outro goleiro aí no gol do Vasco, já estaria ali o quarto gol do Flamengo. No primeiro tempo, a falta cobrada pelo Pet. Eu não canso de falar, porque é bom valorizar o torcedor, o dirigente. A gente sempre gosta de valorizar o atacante no campo, mas esse goleiro é demais. Ele sai do gol. E no alto é dele. E ficou sentindo o Elton. Foi atingido ali. Está caído o goleiro do Vasco. A bola está em jogo. A bola continua em jogo. Vamos, vamos, vamos. Elton vai se recuperando. Nasa. Rocha na marcação. Mauro com a sobra. Dedé entrou no lugar. Do Paulo Miranda, você já confirmou a alteração. Dedé tem apenas 19 anos. Leandro Machado. Falta no Leandro. Temos quase 6 minutos. Segundo tempo, o Flamengo vai vencendo o Vasco por 3 a 2. Como sempre, temos uma bonita festa. Impedimento marcado. Thelmo Zanini. Mal assinalado o impedimento. Vamos ver se temos a repetição. Porque o Reinaldo volta, olha lá, na hora que bate, ó. No máximo, estava atrás. Dava, veja pela faixa do gramado. O Mauro Galvão se adianta. Errou o auxiliar. Jorginho toca na bola. Ela fica com o Moza. Rocha. Leandro Ávila. Leandro Machado divide. Perde. Falta no Leandro de novo. Derrubado o Leandro Machado. E cartão amarelo para Dedé. Chegou empurrando. E recebeu o cartão amarelo. O Flamengo com esse 3 a 2. Com esse gol logo no início do segundo tempo. Vai mudar totalmente sua forma de atuar. Vai valorizar a posse de bola. Vai truncar o jogo. Vai, com um a menos, vai procurar fazer isso. Valorizar ao máximo a posse de bola. E tentar o contra-ataque. Pegar a defesa do Vasco aberto. Rocha mais uma vez aparece no ataque. Descobreza a marcação quase todo o primeiro tempo. O Maurinho. Escanteio para o Flamengo. Temos quase 8 minutos no segundo tempo. Quem está indo para a área agora é o Fabão. O Juan ia se mandando. O Carlos César pediu que ele ficasse. Já chegou o Fabão. Cobrança do Maurinho. Cobrança bem aberta. Tiro de meta no chute do Leandro Machado. Sai jogando o Vasco com o Amaral. Ele chama a falta. Foi marcada a falta no Amaral. Que pede um cartão. Falta cometida pelo Reinaldo. Reinaldo já tem cartão amarelo. Este é Pedrinho. Edmundo. Nasa. Flamengo joga com um a menos desde os 43 do primeiro tempo. Quando foi expulso. Fábio Baiano. Pedrinho. Premier Sport no Campeonato Carioca. Banco Real. Construindo um banco cada vez melhor para você. Falta agora do Pedrinho. E o Rocha fica pedindo para o Cerdeira mostrar cartão amarelo para o Pedrinho. O Cerdeira vai ali e pede calma para o Rocha. Eu acho que tudo faz parte da tática essa do Flamengo. Como vai valorizar a pós-pibola. Como vai demorar para cobrar todas as infrações. E está certo o Flamengo. Está no jogo dele. Um a menos tem que fazer isso mesmo. O Odivan ganha no alto. Leandro Machado. Dedé. Confusão ali no meio campo. O Dedé já tem cartão amarelo. Simbolou ali com o Mozart. Teve de tudo agora. Virou agressão. Virou vale tudo agora. O Dedé e o Mozart trocaram agressões. Cerdeira deve expulsar os dois. Acho que o Mozart foi... Vamos rever o lance aí. Mas o Dedé que provocou toda a confusão. O Mozart tentou não entrar. Foi puxado aí. Dedé recebeu a pouco o cartão amarelo. Vamos rever o lance. Estamos a Nini. Olha só. Começa a confusão. O Dedé deu uma couturbelada. O Mozart fica parado. Falta, depois se levanta. Não revida o lance. O Dedé que fez toda a confusão ali. Vamos ver o que o Cerdeira faz. Vai chamar os dois. Está chamando o que? Mozart. Tira os demais jogadores. Separou os dois do bolo. Vermelho para os dois. Expulsos, Mozart e Dedé. Acho que erra porque o Mozart não fez nada para ser expulso. O Dedé, sim, provocou a confusão. Puxou o adversário. O Mozart fez a falta. Não era a falta para o cartão amarelo. Tentou se desvencilhar da situação. E o Cerdeira agora ficou, como se diz, numa sinuca de bico. Pensou, pensou no que iria fazer. Acabou expulsando os dois. Porque ele não poderia mostrar amarelo para o Mozart e amarelo para o Dedé. E daí expulsaria o Dedé. Preferiu, achou melhor expulsar os dois. Acho que perde mais ainda o Flamengo. Com 10, você ainda consegue fazer um sistema defensivo organizado. Com 9, fica muito difícil. 9 contra 10, o Vasco segue em vantagem. E o jogo agora, então, não tem mais prognóstico. Não tem mais, assim, favorito nenhum. O jogo agora fica, como se diz assim na gíria, uma pelada de luxo. Porque 9 contra 10, com 3 a 2, com essa emoção toda em jogo. Com o título em jogo. E deve entrar o Rodrigo Mendes aí no time do Flamengo. Vamos ver como ele vai compor. Acredito que tire o Leandro Machado. Pedrinho. Dois para o Vasco, três para o Flamengo. Esta é a Taça Rio. Luiz. André Bruxelas. Voltando a falar sobre a arbitragem, parece que o presidente do Flamengo, Edmundo dos Santos Silva, esteve no vestiário e reclamou muito da arbitragem. Ele disse que se o Flamengo fosse prejudicado, mais ainda prejudicado no segundo tempo, ele iria tomar sérias providências. Mauro Galvão. Nasa. Só um detalhe, no primeiro tempo, o Flamengo não foi prejudicado pela arbitragem. A expulsão do Fábio Baião deveria ter acontecido no lance anterior. Foi bem, corretamente expulso o Fábio Baião no primeiro tempo. A arbitragem de Cerveira foi boa no primeiro tempo. Agora, no segundo, eu acho que ele se equivocou a expulsar o gol. Sensacional a jogada do Reinaldo. Ele cai, chama a falta. Segue o lance. Rocha ganha a bola para o Flamengo. Três jogadores foram expulsos. Dois no Flamengo, um no Vasco. Atirson. Esse é o Campeonato Carioca 2000. O Abel se movimenta, gesticula aqui na beira do gramado. E vem o Vasco. Edmundo. Felipe. Grande bola para o Edmundo. Fabão chega no corpo do Edmundo. Que pede a falta. Cerveira manda seguir. Flamengo recua. Mauro toca de cabeça. Bola para o Edmundo. Daí para a Elton. Sai jogando de forma perigosa. Com personalidade, mas de forma bastante perigosa. Nazan. Vem aí, Viola. Vai entrar daqui a pouco Viola no Vasco. Saindo Leandro Machado. para a entrada do Rodrigo Mendes. É, não podia fazer outra coisa o Carlinhos, a dupla Carlinhos e Carlinhos para o César. Tem que tentar recompor o setor do Meio Campo. Nove jogadores, quer dizer, oito jogadores, o goleiro mais oito. Então, fica difícil recompor o Meio Campo tendo dois atacantes no campo. E é isso que agora o Flamengo tenta fazer e o Vasco vai responder com o Viola. Vai jogar, o Adel joga tudo ou nada. Tem que conseguir uma vantagem numérica e tem que conseguir esse empate de qualquer jeito. Saindo Leandro Machado, que foi lançado por Antônio Lopes no Internacional em 94, com 17 anos. Leandro, em toda a carreira, perdeu apenas um jogo para o Vasco. Foram quatro partidas, três vitórias e uma derrota. Cobrança de falta para o Vasco. Mauro Galvão de cabeça. Olha o Vasco, o Klemmer. Vai sair, Nasa para a entrada de Viola. E fica sentindo o goleiro do Flamengo, o Klemmer. Reveja. Jorginho faz a cobrança. Mauro sobe de cabeça. Edmundo vai dividir a bola com o Klemmer. De novo para você a tentativa do Vasco da Gama. O Edmundo atinge o Klemmer, mas lógico que fez a falta ali. Mas é lógico que o goleiro do Flamengo está valorizando. O Flamengo vai valorizar o que pode. Com 10 já tratava de fazer isso. Com 9 agora vai ter que usar esses expedientes mesmo de ganhar. Cada segundo será precioso. E o Vasco com Viola no lugar do Nasa. A Bel reconhece que com 10 jogadores contra 9 não tem necessidade de ficar com dois volantes em campo. Para marcar quem? O Flamengo só tem um atacante. Então, bota mais um atacante para pressionar mais força ofensiva ao time do Vasco. Viola já em campo. E você continua vendo o Klemmer sendo atendido. Goleiro experiente de 31 anos. Aí está o Carlos César. O Klemmer jogou no Motoclube, na Esportiva de Guaratinguetá, no Santo André, Catuense, Maranhão, Ferroviário, Motoclube, Remo, Goiás e na Portuguesa. Fogão tratado pelo Flamengo por um milhão de reais em 1997. Aí está o Klemmer sendo atendido. Temos quase 17 minutos no segundo tempo. Grande jogo no Maracanã. 2 para o Vasco, 3 para o Flamengo. Premier Esportes no Campeonato Carioca. Novo motor Bayer 1.3. 16 válvulas da Fiat com tecnologia da Fórmula 1. Está em Rodrigo Mendes, pedindo a bola. Ele tocou de cabeça a Tirson. Este é Leandro Águila, jogador revelado pelo Vasco da Gama. Juan recuando para a Klemmer. Viola aperta. Todas as emoções do Campeonato Carioca 2000 para você. E sempre com transmissões especiais. Vasco responde pela esquerda. Felipe tentou o Edmundo Atirson tirando. A sobra é de Gilberto. Este é Felipe. Foram expulsos os três jogadores. Dois do Flamengo, um do Vasco. O Flamengo tem um a menos em campo. Falta do Leandro Águila. Vejo todos os jogadores do Flamengo. Os nove jogadores da intermediária para trás. Já passamos dos dezoito no segundo tempo. Este é Amaral. O Vasco pressiona. Vasco tenta mais um empate. Lembrando que o Flamengo chegou a fazer dois a zero no primeiro tempo. Felipe. Erra um passe curto. Rocha sai jogando com o Leandro Águila. O Flamengo tenta reeditar as suas vitórias no coração. Na força da torcida. Na garra dos jogadores. Jogadores como Atirson. Rodrigo Mendes. Devolução para o Atirson. O Atirson não estava impedido. Viola. Pedrinho. Felipe. Pedrinho. Toque do Viola. Edmundo não foi. Clemer sai do gol. Rodrigo ganhou no alto. Dois lances. Bola já está em jogo. Felipe. Faz o cruzamento para a entrada da área. A sobra é de Mauro Galvão. Temos ainda muito jogo pela frente. Passamos agora dos 20 minutos. O Flamengo recua muito. Cruzamento para o Viola. Condição legal. Viola caiu. Atirson ganha. É um monstro Atirson. Todas as partes do gramado. Apareceu agora para impedir a conclusão do Viola. Que seria perigosíssimo. Veja ali. O Viola mata. Chega Atirson por trás. Golando a bola. É assim. O Flamengo se quiser segurar esse resultado. É jogar no coração. É jogar na base da raça. Porque é muito difícil com nove jogadores segurar esse resultado. Jorginho na entrada da área. Bom toque. Impedimento marcado. Foi marcado o impedimento. 21 minutos no segundo tempo. Grande jogo. Olha, mas o impedimento foi do Pedrinho aqui. Impedimento passivo. Acerta os dois auxiliares parando todos os ataques na base da bandeirada. Marcaram um impedimento inexistente do Flamengo aqui. Outro do Vasco lá. Dois contra dois. Rodrigo Mendes. Falta. Falta a favor do Flamengo. Derrubado o Rodrigo Mendes. Está ali é para o Rodrigo Mendes mesmo. Sem pet em campo. Sem Fábio Baiano. Essa falta é para o Rodrigo Mendes. Que vai ficar no chão. Vai valorizar. Porque vem. Com as expulsões a partida perde muito na parte técnica. Fica nervosa. Faz o torcedor sofrer. Nessa altura o torcedor do Vasco, do Flamengo, do Fluminense. Todo mundo sofrendo aí. Mas a parte técnica é tremendamente prejudicada. Com as expulsões. Falta a favor do Flamengo. Na cobrança, Rodrigo Mendes. Bem colocado o Elton. Fez a defesa. De novo para você, a ótima colocação do Elton. 3 a 2, Flamengo. Campeonato Carioca 2000. No primeiro turno, o Vasco venceu por 5 a 1. Pedrinho. Chamando o apoio do Gilberto. Se reequilibrou. Tentou o drible. Maurinho sai com a bola dominada. Esse é Leandro Ávila. Tem o Rodrigo pelo meio. Reinaldo pela direita. Rodrigo Mendes. Reinaldo. Amaral. Edmundo. Falta do Reinaldo. Felipe. Viola pede na frente. Edmundo dispara pelo meio. Esse é Pedrinho na entrada da área. A sobra de Gilberto. Bateu Gilberto para o gol. Tiro de meta para o Flamengo. Veja um jogador a menos o que que provoca. Estavam todos os jogadores do Flamengo pelo meio, fechando ali o meio da área. O Gilberto do lado esquerdo completamente livre. Sozinho, 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 perde uma chance incrível. Edmundo reclamou muito ali pelo meio. Chegou a puxar o calção Edmundo de raiva. Vai dando o Flamengo aqui no Maracanã. Vai dando o Flamengo aqui no Maracanã. 3 a 2. E vem o Flamengo. Falta marcada. Puxado o Rodrigo Mendes. Muito perto da risca da grande área. Falta perigosa a favor do Flamengo aos 24 do segundo tempo. O Atilson pede cartão. Tem razão, né? O Rodrigo Mendes estava indo para o gol. O Nero tinha condições até de entrar na área e fazer a conclusão. O Cerdeira está deixando te amarelar. Falta a favor do Flamengo. Reinaldo espera o cruzamento. Reinaldo passou da bola. Elton sai da grande área. Está jogando com os pés o goleiro do Vasco. Felipe. Esse é Mauro Galvão. Acorda a torcida do Vasco. Sabe que o incentivo é importante para o time. Edmundo. Muita habilidade. 101 gols marcados com a camisa do Vasco. E agora mais uma reclamação do Edmundo. Em relação à arbitragem do Cerdeira. Ele pediu falta neste lance. É, e houve falta. O Favão empurrou, né? O jogo vai ficando nervoso. Aí o Cerdeira se excedeu ali. Acredito naquela expulsão de Moza. E agora está deixando de apitar muita coisa. Se ele não controlar esse jogo mais de cima. Ele vai acabar expulsando mais gente ainda. Aí acaba com o jogo de gols. Jorginho. Fazendo o cruzamento na direção do Gilberto. Maurinho o tira. Passamos dos 25 minutos. Reinaldo fez o terceiro gol do Flamengo. Esse é o Pedrinho. Felipe. Jorginho. Viola cai pela direita. Bola para o Edmundo no meio. Ele tenta o giro. Protege. Toca para o Viola. Impedimento marcado. Impedimento de Viola. Vamos ver o lance com atenção. Aos 26 minutos do segundo tempo. Edmundo reclama. Estava adiantado. Viola e Gilberto adiantados. Premier Esportes no Campeonato Carioca. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Flamengo vai vencendo o Vasco por 3 a 2. Três jogadores expulsos. Dois do Flamengo. Um do Vasco. Fábio Baiano e Moza no Flamengo. E o Dedé no Vasco. A Tirson está sozinho. A sobra é de Amaral. Bodivan. Está jogando Mauro Galvão. Gilberto. Pedrinho. Encara a marcação do Maurinho. Felipe. Flamengo recua. Vem o Vasco. Bola que não chega no Edmundo. Leandro Ávila. Reinaldo. Marcação do Amaral em cima dele. De novo Reinaldo. Pode voltar na jogada com o Rocha. Poderia voltar de calcanhar. Falta do Amaral. Derrubando o Reinaldo. Você está revendo o lance. O Reinaldo. Está disputando hoje. Seu 46º jogo. No time. De profissionais do Flamengo. E agora foi o Amaral. Que entrou chutando tudo. Bola. O braço do Reinaldo. O Flamengo. Se defende como pode. Gasta tempo como pode. Impedimento do Atirson. Passamos nos 28. Segundo tempo. Flamengo fez o terceiro no primeiro minuto da segunda etapa. Bola para o Pedrinho. Viola pede no meio. Pedrinho. Já viu Viola. Faz o cruzamento. Viola briga. Escanteio para o Vasco. De novo. A tentativa de ataque do Vasco da Gama. E o último toque do Juan. Está o Maurinho pedindo para todo mundo voltar. Está falando com o Reinaldo que estava na frente. Mas a bola já está em jogo. Pedrinho. Ganhando mais um escanteio para o Vasco. Mas agora o Maurinho está errado. E o Reinaldo vai voltando. Por quê? Porque o Reinaldo ficando lá no meio canto onde ele estava. Estava segurando dois adversários. Então estava equilibrando. Cobrança por baixo. Terceiro escanteio seguido. Romário fez três gols de cabeça no campeonato. Edmundo três. Pedrinho dois. Viola, Odivão, Alex Oliveira e Amaral. Marcaram os doze gols de cabeça do Vasco. Pedrinho. Agora uma cobrança no segundo palco. Cobrança aberta. Odivão subiu. A sobra é de Felipe. O Flamengo está recuado. A pressão é do Vasco. Cerdeira dá um impedimento. O auxiliar não marcou. A marcação foi do árbitro Cláudio Vinícius Cerdeira. O Felipe recebeu o cartão amarelo por reclamação. Reclamação assintosa. Você confirma o cartão. Olha, pelo tom ali da reclamação do Felipe, ele deve ter dito poucas e boas para o Cerdeira. Agora, é uma pena que o jogo tenha se deteriorado completamente, para usar uma expressão adequada. Não temos mais futebol, só temos catimba por parte do Flamengo, que está no seu papel. Impedimento. Mais uma hora de retribuições. O Vasco totalmente desorganizado. Também não tem muito como se organizar. Tenta aí, na base da força, na base do entusiasmo. Mas a partida, no que tinha de bom no primeiro tempo, de técnica, bem escutada, parte tática, inclusive, agora acabou. Mauro Galvão, agora tem coração, agora vale a vontade dos jogadores. Jorginho. Três para o Flamengo, dois para o Vasco da Gama de Jorginho. Jorginho foi revelado pelo América, mas jogou muito tempo no Flamengo. Ele caiu, chamou a falta. A bola fica com o Rodrigo Mendes. Campeonato Carioca 2000. Para tirar o resultado, o Flamengo vai se aproximar muito da conquista do segundo turno. Mas temos muito jogo pela frente. Vasco não se entrega, o Vasco também quer vencer o segundo turno. Já conquistou de forma brilhante a Taça Guanabara, com uma goleada por 5 a 1 em cima do Flamengo. Mais uma volta do Pedrinho. O Divan e Mauro vão tentar a cabeçada. Todo o time do Flamengo dentro da sua própria grande área. Pressão do Vasco, buscando mais um empate. O cruzamento, o Clemer sai do gol. Mauro tenta a sobra. A bola continua no alto. Escanteio. Todo mundo grita, jogo nervoso. Reveja a saída do Clemer. Dividindo com Gilberto. Todo o clima do jogo. Jogadores gritando dentro da grande área. Se empurrando, se agarrando. Cruzamento. Mauro Galvão, de cabeça. A Tirson aliviando. Amaral, pensa na melhor opção. Toca bem a bola. Ela não chegou no Mauro. Tentativa da boa. Pedrinho. Flamengo recua muito. Está praticamente na risca da sua grande área. Veio o Vasco. Felipe erra o passe. Premier Esportes no Campeonato Carioca. Té. Té. Todo mundo está entrando no mega portal. Té. Clemer ganha tempo. Temos quase 33 no segundo tempo. Por sinal, o Clemer é uma das figuras mais importantes do Flamengo nesse segundo tempo. E que está valorizando, está ganhando tempo nessas reposições de bola. E o Flamengo, o Flamengo, só resta mesmo esperar que o tempo passe e fazer o relógio correr. Bola para o Pedrinho. Maurinho. Tentou um lençol ali no Edmundo. Viola entra. Dá o lençol. Linda jogada. Viola caiu. Está valendo. Belíssimo lance de Viola em cima do Maurinho. Rodrigo Mendes. De novo para você. Que jogada do Viola. Falta favor do Flamengo. Você reviu o lance. Ali na área houve o pênalti no Viola. A chegada do Fabão. Fabão chegou com tudo. Olha o Fabão lá. Olha lá. E essa câmera não é a melhor. A outra que é a melhor. A outra mostra de frente. Rodrigo Mendes. O Flamengo tenta o ataque pela esquerda. Matilson com espaço para o chute na entrada da área. Tiro de meta para Elton. Como o Thelmo já falou. O jogo perde em tática. Perde em técnica. Mas ganha agora em emoção. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais emoção. Reveja. O Atilson tenta puxar. Foi o Juan. Veio o Juan com tudo. Gilberto. Pedrinho. Na linha de fundo sai o cruzamento. Joradores do Vasco pedem pênalti de novo. O Atilson chutão para frente. Absoluto na jogada ganha o Divan. O Flamengo recua muito. Teremos mais de 10 minutos de muita pressão do Vasco até o fim da partida. Entendimento. O Cerdeira complicou todo o jogo. Se ele pensasse um pouco mais naquele lance ele expulsaria apenas o Dedé. Ficaria 10 contra 10. Agora não marcou esse pênalti aí no Viola. Estragou a partida. Está uma... Uma pena porque ele vinha conduzindo o jogo muito bem e se perdeu no lance da expulsão do Fábio Baiano. Fábio foi expulso aos 43 do primeiro tempo. Dedé e Mousa foram expulsos aos 10 do segundo tempo. Dois jogadores do Flamengo expulsos. Um do Vasco da Gama. Reinaldo. Mauro. Reinaldo. Pedrinho. Falta do Reinaldo. Felipe. Edmundo vem no meio campo buscar o jogo. Bola fica com o Felipe. Mauro Galvão. Agora o Edmundo vai para a grande área. Você vê o Mauro. Edmundo aparece agora na imagem. Bola para ele. Amaral. Arrisca o chute de muito longe. Mauro leva as mãos à cabeça. O Amaral marcou apenas três gols na carreira. Um no Palmeiras, um no Corinthians e um no Vasco. Perdeu a chance de fazer o sexto gol do Vasco no 5x1 contra o Flamengo. Uma jogada quase no final do jogo. Mandou no travessão. Também. 5x1 mais gol do Amaral seria demais para o Flamengo. O Flamengo que no jogo de hoje é totalmente diferente. É um time heróico, um time batalhador como a torcida gosta. Matilson. O jogador do Flamengo sempre acha que o Carlinhos consegue motivar os jogadores. Consegue tirar o melhor dos jogadores. O jogador do Flamengo já teve uma amostra disso. Uma partida contra o Bahia pela Copa do Brasil. Rocha. Reinaldo. Bola para o Maurinho. Tocou por cobertura e perdeu. O Gilberto deu uma bobeada incrível na marcação. Permitiu a entrada do Maurinho. Maurinho por pouco não se consagra, por pouco não sai como herói. Fez tudo certinho. Foi bem, subiu, se apresentou e tocou com correção. O Elton é que saiu fechando o ângulo muito bem. Cresceu muito no segundo tempo o futebol do Reinaldo. Mas ele está sozinho. Tem o Rodrigo Mendes atrás. Vai tentar cavar uma falta agora o Reinaldo. E conseguiu. Probeada do Amaral, um jogador experiente de 27 anos. Acaba claro que o Reinaldo tentaria cavar essa falta e ganhar esse tempo todo na hora da cobrança. Fez a falta o Amaral. Amaral perdendo a cabeça. Aquela hora ele falou que o Atício estava louco no começo do segundo tempo. Quem parece que está maluco agora é ele. Ele entrou, poderia ter levado o cartão nesse lance aí. Foi por trás, fez a falta por trás. Muito bem marcada a falta. O Flamengo aproveita para ele ganhar o precioso segundo, 38 minutos de jogo. Maurinho vai para o Rodrigo Mendes. Ele pega bem de fora da área. Está buscando espaço para o chute. Perdeu a dividida para o Jorginho. 2 para o Vasco, 3 para o Flamengo. Vasco venceu a Taça Guanabara de forma invicta. Já perdeu dois jogos no segundo turno. Perdeu para o América e para o Fluminense. Gilberto. Quarta-feira tem mais Vasco Fluminense pela Copa do Brasil. A partida que vai ter é a transmissão do Sport TV. Que jogada no Pedrinho. Edmundo. Desarmado pelo Atício. Sempre Atício. Rodrigo Mendes. E o Atício disparou. Não foi lançado. Prepare-se para um fim de jogo emocionante aqui no Maracanã. Passamos dos 39 no segundo tempo. Pedrinho. Gilberto cai pela esquerda. Viola pede no meio. Este é Edmundo. Um drible. Dois. Viola. Girou. Bateu. Gol! É do Vasco! Viola! Abel aproveitou para orientar o Mauro. O Vasco chega a mais um empate. Na jogada característica do artilheiro. Viola protegeu. Girou. Bateu forte por cima. Viola empata o jogo. Três para o Vasco. Três para o Flamengo. Bonito gol de Viola. Telmo Zanini. Que golaço. Chutou completa. Fez tudo. Limpou o lance. Conduziu. Chutou no ângulo completamente sem chances para o Clemmer. É muito difícil segurar um resultado com nove jogadores como o Flamengo vinha tentando fazer. Fez tudo certinho o Flamengo. Tudo dentro das suas possibilidades. Valorizou o pós-de-bola. Aprendeu. Mas é evidente que os jogadores se desgastam demais. E vejam. Teve duas bolas divididas aí no lance do gol do Vasco. E nas duas bolas o Vasco levou a melhora e acabou redondando o gol. Agora, nos últimos cinco minutos de jogo, sensacionais. O Vasco será todo ataque, toda pressão tentando o quarto gol. E o Flamengo tentando defender esse empate que ainda lhe interessa. O 3x3 ainda é um bom resultado para o Flamengo na Taça Rio. O Flamengo tentando defender esse resultado. A sobra é de Reinaldo Viola fez o sétimo dele no Campeonato Carioca. Uma curiosidade para um jogador canhoto. Apenas o terceiro com o pé esquerdo. 41 minutos. 3x3. Jogo eletrizante e emocionante aqui no Maracanã. Dois jogadores do Flamengo foram expulsos. Um do Vasco foi expulso. Edmundo. Dá para Jorginho na linha de fundo. Tentou o drible. Para fazer o cruzamento na sequência perdeu a bola. Rodrigo. Matiasson. De novo o Rodrigo Mendes. Tem a marcação do Felipe. Caiu. Chamou a falta. Premier Esportes no Campeonato Carioca. Indelique. Esse novo. Disque 23. 3x3. Partida ainda. Indefinida. 42 minutos no segundo tempo. Reinaldo está sozinho aqui na frente. Gilberto. Falta do Reinaldo. Eu quero ver, Luiz, na hora de subir a placa dos acréscimos, o que o Cerdeira vai fazer. Olha lá vem a placa. O correto seria dar uns 4 ou 5 minutos de acréscimo. Mas duvido de que ele dê mais de 2. Felipe. Um pouquinho mais de suspensão em relação à placa. O Vasco tenta a virada. O Flamengo fez 2x0. O Vasco fez 2x2. Agora o Vasco fez 3x3. O lançamento do Edmundo foi claramente puxado pelo Atisson no meio. Falta perigosa. Atisson puxando o Edmundo. Viola tem pressa. O Vasco fez apenas um gol de falta no campeonato. Edmundo marcou. Gol importantíssimo no primeiro turno contra o Friburguense. Em Friburgo. Os 45 do segundo tempo. Klemmer preocupado. Klemmer disputou todos os jogos do Flamengo este ano. Esse é o 31º jogo do Flamengo no ano 2000. Edmundo contra Klemmer. Pedrinho também na bola. Autoriza a Cerdeira. Falta perigosa a favor do Vasco. Partiu Edmundo. Batendo falta para o Vasco da gama. Klemmer. Bola praticamente recuada. Três para o Vasco. Três para o Flamengo. Não sabemos ainda quanto tempo teremos de acréscimo. Cartão para Amaral. Amarelo. Já poderia ter sido vermelho se o Cerdeira tivesse usado o mesmo rigor de outras decisões com os cartões nessa partida. Porque a falta que o Amaral fez no Reinaldo há pouco tempo atrás já era para a cartão amarelo. O Flamengo ganha tempo. O Flamengo ganha tempo. O Flamengo ganha tempo. Três minutos, Thelma. Ficou no meio do caminho aí. Três minutos de acréscimo. Vamos aos 48 por tanto. Estamos aí com 44 e meio. Mais três minutos e meio de sofrimento para todas as três maiores torcidas do Rio de Janeiro. Com o empate, segundo o scout exclusivo do Sport TV, os cálculos do Lauro Araújo. O Flamengo passa a ter 52,8% de chances de ganhar a daça Rio. O Fluminense vai a 37,4. O Vasco fica com apenas 7,6. O Flamengo valoriza a posse de bola. Rodrigo Mendes. Ganhou. Tem o Reinaldo no meio. São três do Vasco contra dois do Flamengo. Chegou o terceiro do Flamengo agora, o Rocha. Ótima bola para o Reinaldo. Exposição do Odivan. Reinaldo na raça. Vasco e Flamengo sempre fazem jogos empolgantes. E depois de um 5 a 1 para o Vasco, esse não poderia ser diferente. Edmundo. Falta do Edmundo no Juan. O Juan fez certo. Saiu da área, foi lá no meio campo dar combate ao Edmundo para não deixar que o Edmundo partisse com a bola dominada, começasse a arrancada, que seria... levaria muito mais perigo para o Flamengo. Agora o Reinaldo do Flamengo está caído, pedindo a marca, mas já levantou-se. Segue o jogo. Temos quase 46. Vamos até 48. Leandro Ávila. Esse é Rocha. Maurinho, regulado pelo Bragantino, pediu e recebeu na direita. A marcação é do Gilberto. Posse de bola do Flamengo. 3 para o Vasco, 3 para o Flamengo, faltando duas rodadas para o fim da Taça Rio. Na briga, Flamengo, Fluminense e Vasco. Flamengo e Fluminense. Se os times mantiverem hoje esse resultado, passam a ter o mesmo número de pontos. Mas o saldo de gols do Flamengo é bem superior. Ganhou muito tempo o Maurinho. Bela jogada. Que ele recomeça agora. E ele fica com o escanteio. É Maurinho que por pouco não sai como o herói desta partida. Se consegue acertar aquele chute e tocar a cara com o Elton. Menos de um minuto para o fim. De Flamengo e Vasco, o Maurinho cobrando o escanteio. Bola para o Elton. Reposição veloz. Amaral. Estamos no último minuto de partida. Edmundo. Juan fez o corte para o Flamengo. Jorginho tem muita pressa. O Vasco ainda acredita na virada. Amaral, falta nele. Todas as emoções do Campeonato Carioca para você. Taça Rio emocionante. Certeira, pita o fim do jogo. Fim de jogo. Não chegamos nem a 48. Vasco da Gama 3. Edmundo, Juninho e Viola. Flamengo também 3. Juan, Petkovic e Reinaldo. Luiz. Luiz.